Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar sobre as tabacarias lá na Itália. Por que eu vou falar isso? Se você tiver algum problema, se você precisar comprar bilhete de ônibus ou chip de celular, vá à tabacaria mais próxima. Isso porque nas primeiras vezes que eu fui à Itália, tudo bem que já faz um tempinho, mas eu perguntava para as pessoas, onde que eu compro, tal coisa, vai na tabacaria. Então parecia o posto Ipiranga, tudo que você perguntasse tinha lá na tabacaria. E não deixa de ser verdade, porque realmente até hoje, chip de celular, o ticket ali de ônibus, alguns vendem até ticket de trens, alguns em cidades menores vendem o ticket ali de ônibus, tem inclusive serviços de envio e recebimento de dinheiro internacional, como o Western Union. Então em cidades menores, tudo isso se concentra ali na tabacaria. E atenção, até o selo ali, a marca da Bolo, que se chama, para a sua cidadania italiana, você compra na tabacaria. Então é muito interessante saber isso. Tem algumas tabacarias que inclusive ali disponibilizam sinais de internet. Então se você está meio perdido ali, dependendo da cidade, você pode se conectar ali na sua tabacaria mais próxima. Então fica a dica, se você precisar de informações, se você precisar de informações, que vai lá, é como se fosse a nossa banca de jornal. Então eles vendem jornais, revistas e também prestam todos esses serviços de utilidade pública. Uma vez eu fui à tabacaria de uma pequena cidade lá no interior do Vêneto e questionei o bilhete lá de ônibus. Aí ele falou, aqui não tem ônibus de domingo, o ônibus não passa de domingo. Eu falei, nossa, mas e agora? O moço falou assim, eu vou terminar meu expediente e daqui a pouco se você quiser uma carona. Eu falei, não, mas seria gentil se o senhor chamasse um táxi. E o rapaz fez isso. Então, assim, conte com a tabacaria mais próxima aí, se você estiver na Itália, porque eles vão te ajudar. São o posto Ipiranga aí da Itália, não chame o Batman, procure a tabacaria, tá bom? Brincadeiras à parte, mas é verdade, eles prestam muitos serviços aí na tabacaria. Portanto, na dúvida, vai lá e pergunta para o moço ou para a moça da tabacaria que eles vão te ajudar. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!